Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô meio rouca, tô meio pitimbadinha aí, porque esse final de semana foi final de semana de mais amor. A gente teve, foi final de semana de voluntário, então gente, era uma gritaria pra cá, uma gritaria pra lá, uma coisa muito louca. Se vocês não viram, se vocês não me acompanham no Instagram, me sigam lá, vou deixar aqui embaixo, que é o arrobalipaina. Então vocês vão entender por que eu tô rouca desse jeito, eram muitas crianças, muitas crianças mesmo. E assim, a gente ficou lá o dia inteiro, é sempre muito divertido, muito divertido, mas também tem um lado cansativo, né? E depois, no final, a gente fica com algumas sequelas aí, que é às vezes uma dorzinha no músculo, uma voz aí que tá falhando. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tô muito ansiosa pra mostrar. E termina hoje a promoção, como é que eu ia deixar de falar desse perfume pra vocês, gente? Gente, já começando, eu vou falar desse perfume aqui, que é da Mahogany, que é o Savage Waves. Tá? É o lançamento da Mahogany. Eu recebi da minha querida, da minha querida, da Lady Anne. Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo. Gente, a Lady Anne me enviou o perfume. E assim, assim que ela me enviou esse lançamento, eu fiquei enlouquecida, porque ele é um cheiro que eu, pelo menos, nunca tinha sentido antes em outro perfume. Tá? Ele tem um cheiro, ele é um perfume bem mulherão. Sabe quando eu falo assim, ah, isso é perfume de gente decidida? Ah, lembrando que se falar pra Lady Anne, que veio até, foi até ela pelo meu canal, pelo meu Instagram, Ah, eu vim pela Lídia, tem cupom de desconto, viu? E além disso, já tá em desconto até hoje, segunda-feira, dia... Não sei o que dia... Dia 19 de setembro, tá? Gente, ele é um perfume que ele é amadeirado. Ele é um perfume que ele tem essa pegada mais forte, sabe? Ele tem essa pegada mais empoderada, mais forte. Ele é amadeirado. Ele tem essa nuância amadeirada, floral. Ele fixa muito bem na pele. Ele tem, ó, a embalagem dele é muito maravilhosa. É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ela é fosca, assim, a caixinha é desse jeitinho aqui, ó. E só pra avisar, a caixa dele não vem com celofane, tá? Isso é uma coisa que a Lady já tinha me explicado, porque muitas pessoas às vezes reclamam que o perfume não vem com celofane, acham que o perfume veio aberto, mas não. A caixa desse aqui não vem com celofane, tá? Mas ele é um perfume maravilhoso, maravilhoso. É um dos perfumes, assim, da minha coleção mais diferentes no quesito, assim, de ser bem mulherão. De ser um perfume bem vibes, assim... Eu acho ele um perfume bem noturno, tá? De repente, se você tá passando pelos dias frios aí, igual a gente tá aqui em São Paulo, os dias tão bem frios, você consegue usar durante o dia. Como eu sempre falo pra vocês aqui no canal, a dose do veneno e do remédio é justamente... A diferença do veneno e do remédio é justamente a dose. Então você tem que saber... Lídia, mas quantas borrifadas? Uma pergunta que eu sempre recebo, mas quantas borrifadas você dá no perfume? Gente, não adianta você saber quantas borrifadas eu dou na minha pele, porque cada pele é diferente, entendeu? Então você tem que saber quantas borrifadas na sua pele vai ficar boa. Então começa dando umas... com umas calminhas, assim, e depois vai fazendo o que você acha melhor. Eu acho maravilhoso, eu achei ele maravilhoso. A tampa dele é toda revestida por dentro, então assim, é uma tampa, é um perfume que você pode segurar pela tampa. Então, apesar de eu nunca indicar, fazer, mas nunca indicar, é um perfume que, assim, fixa bastante, projeta bastante. Também não gosto de falar em horas. Eu gosto de falar, olha, eu passei pela manhã, no final da tarde eu ainda estava sentindo esse perfume na minha pele. E as pessoas também estavam sentindo esse perfume na minha pele. O que é muito bom, o que é muito bom mesmo, tá? Gosto muito de reaplicar perfume, esse dia eu não reapliquei, mas eu gosto muito de reaplicar. Então facilmente vou levar esse perfume na minha bolsa pra reaplicar. Ele tem 100ml, gente, eu achava que era menos. Pelo tamanho da embalagem a gente acha que é menos. É que minha mão é pequena, vocês não estão reparando. Mas olha aqui, a caixinha, tá vendo? Parece que ele tem menos, mas não tem. Ele tem 100ml. Então, assim, eu acho o custo-benefício da Marrogani muito bom. Porque os produtos são maravilhosos. Depois que eu tive essa chance de conhecer mais profundamente os produtos com a Lady, com a Lady Anne, que é a minha consultora, eu tenho ficado apaixonada por todos eles, tá? Então, falando que veio do meu canal, vocês já conseguem aí o desconto a mais do que esse perfume. Hoje tá com desconto, gente. Então, hoje já acabou esse desconto aí que a Lady colocou, que tá bem abaixo do preço. E ele é um perfume maravilhoso. Ele tem esse amadeirado, mas ele não é um perfume totalmente fechado. Ele é um perfume bem empoderado. E ele tem um leve adocicado dessa madeira com floral. Tá? Na caixa da Marrogani não fala nada sobre notas e etc. Eu também não vou pesquisar sobre, porque eu acho isso muito técnico. Eu não sou técnica nisso. Falo notas, assim, mais ou menos quando eu sinto alguma coisa. Porque eu gosto de falar o que eu gosto de ouvir. Em resenha de perfume e coisa do tipo. Porque pra mim, gente, tem uns perfumes que tem algumas notas que eu fico, gente, não entendi nada. Eu não sou profissional na área. Então, eu não entendo quando eu falo, ah, tem tal, 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 tal nota. Eu fico, tipo assim, só o meme da Nazaré. Entendeu? Então, outro produto que a Lady me enviou, que eu já tô, assim, enlouquecida, apaixonada, porque eu já tenho perfume e amo. É o Style Pleasuries. Pleasuries. Não sei. Que é o hidratante, que é a emulsão perfumada. Ele vem com essa travinha aqui. Gente, eu já falei pra você. Esse aqui, ele lembra o La Vie est Belle, tá? Tanto ele quanto o perfume. Lembra. O que não quer dizer que seja um contratipo. Não mesmo. De forma alguma. É, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que esse, esses hidratantes da Marrogan, eles são maravilhosos. É, eles têm, é, a fórmula que não deixa pegajosa na pele. Eles hidratam bastante. Eles entregam bastante fragrância. Então, ah, Lídia, eu não quero sair hoje com perfume. Eu vou em algum lugar que não exige que eu esteja tão perfumada. Amiga, compra um hidratante da Marrogan. Que eu tenho certeza que você vai sair hidratada, perfumada e não vai sair preguenta. Já falei pra vocês num vídeo aqui no canal que eu não ligo de passar hidratante que seja um pouco mais preguentinho. Não ligo mesmo. Mas tem gente que se... Que é mó perturbação na vida da pessoa o hidratante que fica grudando. Então, eu já falei isso, que os hidratantes da Marrogan são maravilhosos nesse quesito. Então, esse daqui, que é o, que é da, dessa linha Style, Pleasuries, Pleasuries, é, que parece muito Lavia Belle. Inclusive, se você tem um Lavia Belle EDP e quer um hidratante pra usar que não seja o Lavia Belle mesmo, né, o hidratante do Lavia Belle que é bem carinho. É, você pode comprar esse aqui que, nossa, a gente casa super bem com o perfume, tá? Então, esses foram os dois recebidos da Lady, da Marrogan. É só entrar em contato com ela. É só entrar em contato com ela que vocês... É, e falarem que veio do meu canal, que vocês já têm, é, esse, esse mega desconto aí. E eu tô amando esse perfume aqui, que é, aí, uma novidade da Marrogan. Eu achei bem incrível. É um perfume bem diferente. É um perfume pra mulher poderosa, pra mulher poderosa, porque o perfume não tem gênero. É, ele é muito, muito bom mesmo, tá? Agora eu quero ver, aqui tá escrito fragrância desodorante corporal, mas ele é um perfume, gente. Ele é um perfume, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. O contato da Lady Anny vai estar aqui embaixo. É só falar que veio do meu canal, que vocês ganham mais descontinho. Grande beijo pra vocês, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.